Fala, meu povo! Quarto vídeo do nosso querido Thomas Shelby Day! Esse dia em que escolhemos em nossos corações para enaltecer, amar e idolatrar, salve, salve essa série chamada Peaky Blinders, que além de incrível, maravilhosa, top sucesso, ainda nos dá a família Shelby, que é esse cristalzinho do crime que tanto amamos. Ou parte dela, porque a galera tá morrendo, mataram o Johnny, me segura. Aqui, antes da gente começar a falar sobre a quarta temporada, já vou dizer pra você que chegou aqui aleatoriamente nesse vídeo, do nada, porque o YouTube falou, assiste aí, você falou, tá bom, e aí começou a ver e do nada a gente começou a gritar. Então, hoje nós estamos fazendo um evento online aqui no nosso canal, em que estamos te entregando cinco vídeos, um para cada temporada de Peaky Blinders. É porque aqui não tem limites de investimento sobre esse negócio. Não tem. Já fizemos, então, três vídeos sobre as três primeiras temporadas de Peaky Blinders, os links estarão aqui na descrição, inclusive o link do nosso grupo no Telegram, onde estamos nesse momento enaltecendo o Thomas Shelby Day, também está aqui na descrição. Boa! Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo e fica ligado nos stories, na comunidade aqui do YouTube e aqui na descrição, que hoje tem uma live especial também pra falar de Peaky Blinders. É. E eu espero você lá, junto com a gente, pra gente bater papo. Então, dá uma olhada aqui no horário da live, porque eu tô gravando esse vídeo muito tempo antes e eu não sei que horas eu decidi fazer essa live. É, a gente não sabe nem o que a gente falou nos vídeos anteriores, de tanto tempo que já passou. A gente está maratonando Peaky Blinders ao longo das semanas e eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer o nosso Thomas Shelby Day. É. Eu não lembro qual o formato, mas eu trouxe um formato diferente pra gente falar sobre essa temporada, porque aconteceu muita coisa e eu acho que eu vou esquecer de alguma coisa. Primeira, aí eu separei as imagens, vamos pra primeira imagem, Gris Siqueira. Ah, e Thomas Shelby de Oclinhos! Vovô Shelby! Vovô Shelby. Então, na terceira temporada, Thomas Shelby teve o seu crânio estraçalhado e o seu olho saiu do lugar de forma esbugalhada e ele falou, eu acho que eu tô com problema de vista. Porque, né, Thomas Shelby, ele apanha, 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 apanha e fica com miopia 3 graus. E aí o Salomon falou assim, eu tenho óculos que vê o futuro e eu acho que você deveria usar também. E aí ele começa a usar oclinhos e ele tá muito fofo de oclinhos. A parte de baixo raspada já tá bem grisalha, cara. Grisalha, sim. O jeito dele andar tá diferente. Inclusive, isso é uma coisa que eu percebi bastante nessa quarta temporada, é que o domínio físico de Thomas Shelby, de Kylian Murphy, está surreal de bom. É. Ele é dono do Thomas Shelby, a forma de andar, os bracinhos meio pra fora, a forma de acender o cigarro. Ele é o Thomas Shelby e ninguém duvida mais. E aí ele conseguiu resolver o problema da primeira temporada em 5 segundos. Sim, da terceira temporada. Da terceira temporada em 5 segundos, porque Thomas Shelby sempre tem um plano. Sempre. E assim, óbvio que dessa vez deu um cagaço aqui, em quem vos fala, porque Tia Polly estava ali já pendurada. Já. O bichinho estava tudo penduradinho já ali com a cordinha no pescoço, tudo já rezando, falando, seja que Deus quiser, me leva pelos braços. Eu tô aqui, me leva, gente. Peaky Blinders, cês tão tudo doido. Caraca, Michael, John. Não leva ninguém, não. Ah, tu. Cês surtaram agora. Eu vou ter que ficar olhando pra cara de Linda, Lizzie, Esme, cês tão ficando o quê? Doido? Não. Volta todo mundo. E aí, muito nos 45 do segundo tempo, Thomas Shelby executa seu plano e sua família volta para casa. É, cara. Mas ele fica bolado. Claro, mas todo mundo vira as costas pra ele. Tá certo, né, gente? Ransom. É, mas tipo, a gente ficou meio bolado. O que que vai ser? Quando ele virou as costas pra família, eu acho que eu falei isso no último vídeo, o plano do que era, tipo, uma parada meio mafiosa, mudou. É. Ele agora é um empresário. Ele é um líder, né, cara? E aí ele comete erros e, além disso, ele faz escolhas para o seu bel prazer. Exato. Então, é uma quarta temporada que eu acho que leva Peaky Blinders do ponto A ao ponto B. O ponto A é Thomas Shelby, líder de uma gangue criminal em Birmingham, no interior, ali na, no subúrbio, né, da Inglaterra. E o ponto B é Thomas Shelby, um cara de sucesso reconhecido no mundo inteiro. Exato. O que ele construiu e qual o legado dele. Exato. Estamos indo daqui pra cá. E muita gente se surpreende com isso ao longo da história, falando, não, mas eles são só os criminosos de Birmingham. E aí o outro cara fala, não, né, não. Eles são os donos da Inglaterra. Preste atenção nesse povo aí, hein, que eles são meio bizonhos. Bom, mas isso foi o primeiro episódio, o segundo episódio, ele já dá um tapa na nossa cara com... Ai, gente, tirando o Johnny de nós. Não! Nossa, eu dei um berro. Sim. Mas não! Eu fiquei muito chateada, assim. Primeiro que eu achei interessante a forma que a série resolveu o núcleo Johnny, porque tipo, o menino morreu e aí a Esme já virou pro Johnny, pro Tommy e falou aqui, ó, toma tudo. Tô indo com minha família cigana, porque eu sou dessas, eu sou da estrada, eu sou da vida, o mundo me leva. Tô indo com minhas crianças pela estrada. E ele falou, tá bom, a Esme vai embora. E aí ela foi embora e vida que segue. Achei ok, porque é menos um trabalho pra gente, né? É, é. Mas fiquei chateada que Johnny morreu, sabia? Eu também. Não gostei muito de tirar um Shelby, assim, não. É, e o que eu achei interessante é que ele morreu no segundo episódio que nem a Grace. É, será padrão? Então, eu espero que não, porque é sempre alguém que a gente gosta. Não mate, pessoal. Mas eu fiquei com uma sensação, até o quarto episódio, de que eles estavam repetindo tramas das três primeiras temporadas. Então, é, até ali, mais ou menos, na Meiuca, a gente ficou com essa sensação de que, cara, ok, eu já vi os italianos na primeira temporada. É. Eu já vi uma briga contra, sei lá, os irlandeses. Eu já vi uma briga contra os ciganos. Eu já vi uma briga contra, sabe? A gente meio que já viu muitos. É, e aí tem essa parada de, pô, acredita no Salomon, ele trai. É, a gente já tinha visto isso. Isso tá se repetindo muito. Inclusive, eu acho que essa questão do Salomon, depois a gente fala dele, mas eu também fiquei com essa sensação de que talvez a trama estivesse se tornando repetitiva. E é engraçado, porque é uma temporada que, no fim das contas, se provou ser pra mim. E aí, vocês sabem que eu tenho um apreço pela máfia italiana, eu sou apaixonada. Então, vamos falar da máfia italiana. E eles chegam na quarta temporada agora com tudo, né? Vamos ver! Não é só a galera de recado, não é só a galera que vem trazer cartinha falando Ah, aqui ó, estamos juntos, aliança, pipipi, pô, pô, pô. Não, vem o V de Vendetta aí, pra poder destruir Thomas Shelby e a família dele. E esse é o objetivo, trair o pai que foi assassinado. Pai e a mãe, né? Depois de assistir tantos Friends da sua vida, tantas vezes no episódio de Friends. Vafa Nápoles. Quando ele fala Vafa Nápoles, o Arthur fala Tu tá me xingando? Sim, o Joey me ensinou. Mas é muito legal, assim. Esse cara, ele é mafiosão, assim, sabe? Se ele dissesse... Ele tatuagem no pescoço, tatuagem na mão. É, e ele tem os traços físicos do Robert De Niro no primeiro filme do Poderoso Chefão. Gente! São os mesmos traços físicos, pro narizinho, essa boca meio tortinha. É, o palitinho, palitinho. É, então, ele lembra muito De Niro no primeiro filme que faz o Corleone chegando nos Estados Unidos. Sim, total, total. Ele lembra muito. O estilo de roupa é o mesmo, o período é o mesmo, né? Ele chegou lá na década de 20, era realmente essa época aí. Não, e tem coisa mais mafiosa do que você ser traído pelos seus comparsas. É muito bom. E aí, você vira, ele vira e fala assim, até tu, Matheus! Nessa vibe italiana. Mas eu gosto muito quando eles chegam e tem fumaça, e aí tem o palitinho na boca, e ele olha meio de lado, assim, levantando um olho só. E aí tem o chapéu que tá de ladinho, tá vendo? É uma vibe muito maneira. E eles estão super bem vestidos também, tá? Então, ele foi o único que ofendeu o Thomas Chalmers, de verdade. Quando ele sentou com ele pela primeira vez e falou assim, mas eu sou muito melhor vestido. Falaram que você era bem vestido, eu sou muito mais bem vestido que você. E existe essa guerra, tá? De ternos italianos e ternos ingleses. É uma guerra que existe na moda. Então, é muito legal, assim, você ver a essência disso, como era usada pela galera da máfia, do crime, né? E aí, é muito bonito ver como o plano se desenvolve, tem perdas drásticas dos dois lados. Ataques, assim, que eles estão sendo massacrados e perseguidos. Não pra negociar, como foi na primeira, na segunda e na terceira temporada. Não era por um negócio, não era por um espaço, não era por uma caixa de armas. Não, era tipo, eu vim aqui te matar. É. Não, mas vamos conversar. Não, eu vim aqui vendeta. Eu vim aqui te matar, meu amigo. E destruir todos os seus negócios. Foi sensacional demais. E os Peaky Blinders não estão acostumados com isso. Não, porque... Tanto que eles ficam desnorteados. Exato. E aí, eles começam a dar mais atenção ao que tá acontecendo no Nova York. A tudo que... Ao Capone. Ao Capone. Eu fiquei arrepiada nessa hora. Será que vamos ter ao Capone na próxima temporada? Nossa, eu me arrepiei dois pés à cabeça. Por quê, cara? Amor, eu já arrepiado ao Capone. Maravilhoso. Então, mas pra ir de encontro diretamente aos mafiosos, temos quem? Mindinho. Gente, eu adorei a trama do Mindinho. Óbvio que eu vou chamar ele de Mindinho pra sempre. Mas eu adorei a cara dele, tipo, o cabelinho dele. É um ótimo ator, cara. Ele é maravilhoso. Ele prova pra gente aquela teoria que eu tenho de que na Inglaterra só existem 20 atores. E eles são contratados pra tudo. Outlander, Game of Thrones, Peaky Blinders, Sherlock. Nossa, imagina a gente ver o Mindinho e o Outlander. Imagina. Nossa. Mas tem gente de Outlander aí em Peaky Blinders. Tem gente de todo mundo da série aí no Peaky Blinders. Eles falavam, tá vago, vem, vem. Mas Mindinho, ele chega como um líder cigano. Na verdade, ele é um criminoso cigano, né? Porque ele é mercenarião. Na verdade, não é criminoso. Ele é um mercenário cigano. E ele tem o filho que luta boxe. Aí tem toda a trama do boxe aí por trás. Só que eu não acreditei naquele menino não, hein? Ele me convenceu. Porque eu não tava indo na fé com esse menino não. Ele é bom. Ele é bom mesmo. Ele é bom mesmo. É incrível. Mas Mindinho, além de tudo, pega a tia Polly. E eu já chifo esse casal. Não sei viver mais sem esse casal na minha vida. É. Eu chifo mais ela com Mindinho do que com pintor. Achei o pintor chato perto de Mindinho. Mindinho é sedutor. Mindinho tem aquela cara de Elisa Erin. Vem chegando perto de mim. Eita, que tem como... A Elisa Erin vai entrar, não vai? A Elisa Erin vai entrar em algum momento. Será que vai ter tere-tete no Mindinho com a Elisa Erin? Isso seria engraçado. Mas eu gostei muito da cena deles na beira do Rio. Porque a tia Polly, ela tem realmente esse lado cigano mais místico. Ela traz esse misticismo cigano pra história. E ela tava bem abalada, assim, no início. E nessa temporada, enfim, ela tava abalada porque quase viu a morte. Ela tem acesso a espíritos. E ela, tipo, descobre que você vai ter uma filha menina mexendo no seu peito. Ainda manda você colocar um nome tal. Porque ela vai ser a matriz de Hollywood. Mas ela é muito cigana. Aquela cigana que fala, me dá a sua mão. Ela é essa cigana. E, cara, ela junto com Mindinho, ela fez a esposa dele sumir, sabe? Falou, caraca, eu tenho encosto. Que é a minha esposa que morreu. Fala, só um minuto que eu resolvo. E ela resolve, cara. Eu achei sensacional esse plot. Espero ver mais ele na quinta temporada. Eu também gostei bastante da participação dele. Aí aproveitando pra falar de tia Polly. E aí a gente vai falar de todas as... A participação das atrizes mulheres. Sim. Porque, assim, já começou um discurso na terceira temporada. É, com sindicato e tudo mais. E nessa quarta temporada, cara, foi sensacional. Pois é. Você tem uma questão com a Grace igual uma galera. E você não gosta da Grace, né? Então, como é que eu não gosto? Você prefere a menina do cavalo. Eu prefiro a menina do cavalo. Então, eu detesto a menina do cavalo. E ela volta nessa temporada pra me infernizar. E infernizar Thomas Shelby. É porque a Thomas Shelby gosta dela. É. Mais ou menos. Ele não fica com ela. Porque não é chata. Porque ele gosta mais de trabalhar. É, óbvio, ficar precorneando. Mas, ela, essa menina do cavalo, ela volta, prova o gin e vai embora porque é chata. Não tem por que ficar. Mas aí abre todo um plot feminino na vida de Thomas Shelby. Porque ele engravida a Lizzie. É. Muito sem querer querendo. Inclusive, eu quase acreditei que Thomas Shelby tava fofo, mas não tá, né? E, além disso tudo, ele dá em cima da mulher sindicalista pra poder conseguir entrar no Partido dos Trabalhadores. Porque ele tá meio que vendendo isso, né? O Partido dos Trabalhadores. Só que aí, no meio disso tudo, temos Tia Polly. É. Que está, também, crescendo e ascendendo dentro das empresas Shelby como uma administradora e negociante maravilhosa. Aham. É muito boa essa mulher. Ai, que bom que ela apontou, porque eu tava com medo dos primeiros episódios de que ela fosse ficar só cigana, sabe? Sim, sim, sim. Cigana é vendente, pra sempre? Não, eu gosto dela negócios. Ela negócios é maravilhosa. E ela tá usando terninho. É, cortou cabelo. Ela teve alguns looks durante essa temporada. Ela mudou bastante de cabelo. Mas eu gostei, assim, de onde ela chegou, sabe? É nesse momento, assim, ela realmente superou. E, no final, a despedida dela com o Michael foi bem legal, porque ela tá do lado do Tommy. Larga a emoção um pouquinho e fica do lado da empresa, sabe? Da família. Já teve perda demais. Ó, o plano dela ir junto com o mafioso lá. Fazer o plano com o italiano. Aham. E ele, ela, o Tommy já sabia de tudo. Foi muito maneiro. Foi muito legal. Foi o plano dela. É. E que super funcionou. Ele confiou e funcionou, né? Aham. Achei incrível. O Michael que vacilou e foi mandado pra Nova York. A Pauli... Queria eu vacilar e alguém me mandar pra Nova York. Ai, Cris, você é uma vacilona. Se mude pra Nova York. Tudo que eu vacilou. Ai, tá bom. Ai, que saco. Vou me mudar, então. Pode ser perto do Central Park pra eu sofrer muito? Nesse ranço. Pô, a vacilada foi grande. Foi grande. Sei lá, uma cobertura, sabe? E teve a Linda também, que era uma personagem que era intocável. É. Era o bem. Era a salvadora. É. E aí agora é ela que tá com o passinho, o pezinho lá. Convertida, convertida. Teve o corpo tomado, esta mulher. Mas eu achei muito legal que o plano final, ela sabia, a Pauli sabia, o Tommy sabia e ninguém mais. E ela foi uma ótima atriz naquele momento, porque eu acreditei que o Arthur tinha morrido. Nossa, isso aqui, isso aí, tipo, me abalou. Os dois. Eu acreditei. Eu acreditei. Nossa senhora. Eu acreditei e fiquei com muito medo. Eu falei, gente, vai ser um inferno. Se vocês olharem a capa desse vídeo, ele não tem o Arthur. E eu escolhi a capa desse vídeo antes de assistir o último episódio. E eu escolhi falando pro panda assim, ah, eu vou escolher essa capa porque ele é meio que a nova formação. Não tem o Johnny, tem o Finn ali, que é o novo Shell. Deixa eu mostrar a capa pra galera. E aí, depois que o Arthur Pseudo morreu na série, eu falei, não tem o Arthur na foto. E, tipo, eu não tinha me ligado, sabe? Eu tava tão segura no Arthur que eu nem me importei. E aí eu fiquei num cagaço, falando, eu não tô acreditando que não tem a foto porque ele realmente não faz parte. E aí eu fiquei, cara, tinha a Ada, tinha o Finn, tinha a Pauli, tinha o Michael. E eu fiquei, tipo, desesperada. Quando ele apareceu, que eu já tava na quinta fase do luto, eu dei um grito aqui em casa e eu, ele não morreu! Nossa, eu tava desesperada com esse homem, gente. Para de matar o povo de... Não é Game of Thrones, gente, é Peaky Blinders, que mania, né? É tudo em inglês, Cris. A galera vai morrer. Chato. Bom, vamos falar de Tom Hardy e nossa Solomon. É aquele encosto que a gente adora, né? Mas que agora desencostou de vez. Então, tem um ensinamento que eu não queria deixar morrer, que eu queria falar nesse vídeo. Que ele fala, no primeiro encontro dele com os italianos, ele tá de olho fechado. E aí ele fala que dentro dos judeus, eles têm uma associação, né? No grupo de judeus, eles têm uma associação para auxiliar pessoas com deficiência visual. E aí, essas pessoas que são os judeus ricos, que ajudam essa instituição, eles têm um exercício que eles aprenderam a fazer, que é todo dia. Eles precisam ficar meia hora com os olhos fechados para poder entender como é a vida dos deficientes visuais, para ajudar, porque sabe como que é. É tipo, criar consciência, né? E aí ele vira para os italianos, e os italianos com essa mania de chegar já mandando na cena, ele vira para os italianos e fala assim, que horas são? Aí o cara fala a hora e ele, ok, falta um minuto. E aí eles ficam em silêncio, assim, ele de olho fechado esperando. Eu vou sentir falta disso. Porque ele é sarcasticamente superior a todo mundo. A todos. É muito sensacional. Mas aquele negócio, a gente descobriu porque ele era assim, né? É. Ele tinha câncer, a morte era certa. Ele cagava. E aí ele não estava mais nem aí. E aí a despedida dele, né? Quando ele fala, eu preciso muito. Eu trabalhei esse tempo todo e nesse momento que eu preciso comprar não tem preço, que é tempo. Mas eu acho que ele jogou, em Peaky Blinders, o tempo que ele ficou na série, ele jogou tipo um war nível kamikaze, sabe? Tipo, vou atacar. E a pessoa, mas você não tem exército, não tem problema. Mas eu vou atacar. Se morrer, morreu. Sabe? Essa galera que joga um war assim. Eu acho que ele foi essa pessoa. E ele conseguiu o respeito do Thomas Shelby, né? E como prometido, o Thomas Shelby foi até a praiazinha matá-lo. E deu tudo certo. E ele morreu. E vida que segue. Fiquei com dó do cachorro. Fiquei com dó do cachorro. Mas vida que segue, não é mesmo? E deu um tiro do Thomas Shelby que eu fiquei... Deu. Eu fiquei no cagaço. Rolou o cagaço. Agora, assim, eu queria falar de... No momento que eles resolvem o problema da máfia italiana, e eles se reúnem na casa do Tommy de novo, o Tommy fala assim, cara, estamos todos aqui agora mais uma vez, só que em outra situação. Agora tá todo mundo de boa e ninguém vai ser preso, né? E aí o Arthur fala que vai fazer um discurso com o coração. E fala, Tommy, agora eu vou até o final. E eu queria enaltecer isso. É sutil a forma que Peaky Blinders une uma temporada com a outra. Porque é muito acontecimento pesado o tempo inteiro, né? É, é. E aí o fato dele fazer referência ao casamento dele com a Grace e o discurso que ele fez. O Tommy fazer uma referência ao final da terceira temporada, de que agora estão todos ali juntos de novo, mas a situação é diferente. Isso faz com que a gente quase que monte a linha do tempo de Peaky Blinders na nossa cabeça. E aí o Arthur vira pro Tommy e fala pra ele tirar férias, porque agora não tem ninguém querendo matar eles, né? E aí ele faz uma cara, gente, de capricorniano que não conhece férias, que é maravilhoso. Ele fica tipo... Ele fica doente. Da tela azul, assim. Ele fica doente, porque férias acaba com o capricorniano. E a frase dele quando ele nem volta... E aí como é que foram as férias? Ah, férias é pra gente que não gosta de trabalhar. Talvez em outra vida. Esse negócio de descansar não é pra mim, não. Não. É muito capricorniano e eu queria enaltecer a consistência dessa série, porque o perfil psicológico de Thomas Shelby é consistente do início ao fim. É maravilhoso. É muito bom. Tem mais imagens? Claro. Final. Qual final? Ai, gente, Bebezes. Então. Bebezes? Bebezes. Bebezes acho que é muito plano de fundo, porque Thomas Shelby vai realmente queinar nesse lugar. Pois é, né? Ele tá tendo a ascensão que ele queria, ele conseguiu convencer a menina do sindicato de que ele tava realmente se importando com os trabalhadores e ele vendeu os trabalhadores pro governo. Isso. E aí ele entrou lá com 46 mil votos no parlamento pelo Partido dos Trabalhadores. Thomas Shelby, petista raiz. Ele vem do subúrbio de Birmingham. Cara, ele que tá ali quase que num in memoriam ao Fred, né? Cara, e a gente tem muito a pensar por causa disso, porque ele foi eleito. É. E aí ele prometeu, sendo eleito pros trabalhadores, pros revolucionários, ele prometeu ser uma pessoa infiltrada dentro do governo britânico. Sim. E aí, pro governo britânico, ele prometeu ser uma pessoa infiltrada dentro dos revolucionários, dos comunistas. Caraca, cara. E isso a gente tem que pensar aqui. É pré-segunda guerra. É. Vai ter a segunda guerra. Sim. E aí eles vão ter que trabalhar juntos, os comunistas com os... Né? Sim. Os russos com os ingleses vão trabalhar juntos na segunda guerra. Hum. E logo depois disso vem Guerra Fria. E aí você sente que tem todo esse peso. É consistente, né? Caraca, cara. Esse peso era muito real. Tipo, o Tom Hardy já falou, tipo, Ah, tem um montão de judeus morrendo aí fora. É. A guerra já tá rolando aí fora. Não, e ele fala dos americanos, né? Tipo, ah, Tommy, você já sabe quem vai ganhar. Os americanos já estão aqui. Eles estão sempre certos, né? Eles sempre ganham esse rolê. É. E agora que eles chegaram, eles estão... Pra que que a gente vai ficar aqui lutando? A gente não tem mais espaço. Então é muito interessante ver a construção dessa história. E eu queria enaltecer novamente a consistência histórica de Peaky Blinders. A primeira menção dos Peaky Blinders na história foi em 1890. Aí a Vitória ainda tava por aí, perambulando pelo mundo. Depois a última menção aos Peaky Blinders e o determinado fim histórico deles foi em 1930. Isso. Essa quarta temporada se passa em 1925. Isso. Então estamos há cinco anos, em termos históricos de vida real, para o fim dos Peaky Blinders, né? Ou então, aquela minha teoria continua valendo, eu acho que eles ainda são uma ordem criminosa que serve a rainha. É, e a gente tem que levar em consideração que é 1925 no início da temporada. É, no início. Porque se levar em consideração que aconteceu tudo o que aconteceu, chega a 26 e Lisa engravidou, gestou e nasceu. Pode ser até início de 27. É, que eles jogaram três meses depois ainda no final da temporada, né? Não sei. A gente só vai descobrir quando é, de fato, na quinta. Mas, essa cena final aí, em que anuncia que ele é o vencedor e eles descem atrás... Primeiro está a família, né? Descendo junto com ele. Atrás dele. E ele sai com uma arma na mão. É. E aí ele guarda a arma para pegar o neném. Nossa, cara. É muito poeticamente bonito, né? Com aquele... Bizarro, né, cara? Total. E aí atrás você tem a galera do partido, de verdade, né? Dos trabalhadores, do sindicato. E... Tadinha. A menina sindicalista está ali até atrás olhando para a cara dele com o bebê. Porque a Lizzie olha para ela com cara de... Meu homem. E ela olha para a Lizzie com cara de... Meu homem. Sirigaita, entendeu? E aí ficam as duas naquela treta. Então, está aí Thomas Shelby novamente envolvida com três mulheres diferentes. A chata dos cavalos, a chata do sindicato e a chata da secretária. Cadê minha Grace? Pra que é que tiraram meu Johnny e minha Grace? Aff, sabe? Umas escolhas de roteiro que se me ligassem antes. Mas a gente não tem o que reclamar nessa série. Não seria assim. Amor, mas a gente inventa coisa para reclamar também. Para não ser perfeita, sabe? As coisas têm que ter defeitos na vida, ué? Então, eu estava pensando dele ir para os Estados Unidos em algum momento. Não acho que vai ser aqui na temporada, mas talvez a sexta. Tá. Com o Michael, né? Eu acho que na quinta pode tudo zoar. Será que o Michael volta na quinta temporada ou você acha que ele fica lá nos Estados Unidos para sempre? Nossa. Porque a Ada voltou, né? É, a Ada bate bola. No final da terceira temporada ela foi e voltou. Ele vai e volta. Vai e volta, né? Então, eles são responsáveis pelo negócio lá. Então, eles estão lá. É. Mas eles vêm aqui, tipo... Estamos ansiosos para saber o que vai acontecer. Daqui a pouco tem o quinto vídeo. Sim! Do nosso Thomas Shelby Day. Lembrando que hoje ainda tem live. Dá uma olhada no horário aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso dia especial Thomas Shelby. Comenta aí qual a sua temporada favorita até agora. Daqui a pouquinho, então, sai vídeo. Esperamos você na live para bater papo com a gente. Boa! Beijo e até a próxima. Tchau! Agora, me deixa assistir aquela temporada, por favor. Por favor, quem vai me assistir. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí